Vamos dar uma enxugada no gelo aqui, né, Diogão? A nossa equipe... Traficante? Não, é o negócio da saúde, meu filho. Ah, da saúde. É, o Jolinho Bacuri foi acionado para ir até o HU ontem à noite, que o bicho estava pegando lá, viu? Onde a demora nos atendimentos estavam demais, Diogão. Várias pessoas, inclusive grávidas, estariam desde as 11 horas da manhã esperando serem atendidas e até as 10 da noite, nada! Uma senhora que chamou a equipe falou que a sobrinha estava com sangramento e perda de líquido da gravidez, né? Ela foi levada pelo SAMU do HU até a maternidade. E aí, sabe o que aconteceu, Diogão? Lá da maternidade, ela não volta lá para o HU. Daí fica nessa. É, daí com a equipe lá no local, né, o farolete em cima, que ele trouxe todo... Daí agiliza. Agilizaram, né? E levaram a garota para o interior do hospital, né? E outra senhora que acabou sendo cansada de esperar, Diogão, falou para o Jolinho, ó, eu não vou ficar aqui, mano. Vou procurar outro estabelecimento, vou fazer um chá lá de hortelã em casa, qualquer coisa, porque não tem jeito. Situação caótica, né, Diogão? Sete e meia. E eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos que estão nos hospitais, nos assistindo agora. Que não tem culpa, né? Não, não, funcionários? Não, não, é estrutura. Estrutura? É uma série de questões. De fatores, né? Então, aos funcionários, aos pacientes que estão nos assistindo, muita gente aguardando, inclusive, vagas até para cirurgia, né? Por exemplo, no Hospital Evangelico agora, eu sei que tem um monte de gente lá esperando uma vaga para poder internar, para poder fazer cirurgia, tida como cirurgia séria. A situação é triste, cara. Se você... Olha, se a gente mostrar aqui a situação da saúde real mesmo, real, real, não ir no posto de saúde, não ir só na UPA, não ir só no pronto-socorro do hospital e entrevistar ali três, quatro pessoas, não. É mostrar a história da vida da pessoa, mostrar as dificuldades que a pessoa tem com o rim inflamado, por exemplo, que precisa ser retirado, porque essa inflamação pode generalizar e comprometer todos os outros órgãos e a pessoa está esperando, desde ontem, uma vaga em um quarto para poder ser internada, para poder fazer cirurgia. É isso que eu falo em mostrar. Mostrar o drama e é um caso. Se a gente for mostrar caso a caso, meu Deus do céu, cara. A semana de primeira hora. É uma semana, assim, depressiva. 7h31. O que a gente mostra são as pessoas ali que ainda conseguem se manifestar e falam meia dúzia de palavras, que é o que a gente coloca de entrevista aqui. E o drama, e a dor, e as vezes que acordam de madrugada, e o xixi que não consegue fazer, a comida que não consegue comer, e a família que sofre junto, o marido que deixa de trabalhar porque tem que cuidar da mulher, a mulher que deixa de trabalhar porque tem que cuidar do marido que está doente, que leva para o hospital, chega lá, não consegue atendimento, tem que ficar esperando. Isso. Daí não tem carro, daí tem que pegar ônibus, contar com a ajuda de vizinhos. Ixi, meu amigo, 7h32. Ixi, meu amigo, 7h32. Vamos lá.